E aí povo, eu vou fazer aqui uma explicação de algo que tava me atormentando por muito tempo Eu queria o novo centro de controle e eu não conseguia Era aquele antigo que não tá aqui porque eu já consegui alterar E eu vou explicar pra vocês como E agora tá esse aqui O próximo passo é descobrir como tirar esse cinza aqui, eu vou descobrir daqui a pouco Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui antes Eu queria muito, muito esse centro de controle e eu nunca conseguia, nunca Pesquisava em vários lugares e ninguém me falava Via vários tutoriais e no máximo o que eles indicavam Ah, você vai em telas e não sei o que e clica lá em centro de controle e habilita Mas no meu celular não tinha essa opção, não tinha Então bora, bora lá que eu vou explicar pra vocês Como é que vocês, o que vocês tem que fazer Vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui ó Esse set edit Vai baixar esse set edit Vai descer tudo aqui Não tudo na verdade Vai aqui ó em use control painel Aqui ó, use control painel Vai clicar em cima Editar valor Aqui vai tá zero Você vai lá e coloca Um Salvou e já era É isso E fim Sem enrolação E boa sorte aí E agora bora descobrir como tirar esse cinza Eu vou ver Um V Obrigado.